No Tag Games, de volta! Então, gurizada, dessa vez aí eu vou trazer pra vocês o trailer do FIFA 17, o modo história do FIFA 17, que saiu hoje aí na E3, lá que a EA mostrou. Eu não vi o trailer ainda, então eu vou ver ao mesmo tempo que vocês e já vou comentar ele enquanto o trailer rola ou depois do trailer. Então vamos assistir aí o trailer novo do modo história que foi confirmado aí pela EA, vai ter o modo história muito parecido com o que tem no jogo NBA da 2K ou 2K. Product not yet rated. Nós ouvimos o talento desse jovem, Alex Hunter. Ele teve uma escolha grande de clubes para signar. Agora, o seu jornal começa quando ele faz o debut da Premier League. Eu não vi a kid que vem do Exit Trials, que geram tanto interesse em anos. Eu nunca esperava algo assim. Sim! A gol para Alex Hunter no seu debut. Você está na grande liga agora, você tem que ganhar seu jogo. Você precisa representar, você me chamar. Você me chamar. Uau! Chega esse lugar! Só não se torna tão caro, você pode desaparecer, só assim. Alex Hunter não vai te dar o que você quiser, não é ele? Estou pronto. Você vai ter a sua oportunidade, Hunter. Só me deixe fora. Eu quero ver que ele esteja esperando para o meu lugar. Eu quero ver que ele esteja esperando para o meu lugar. Eu não vou deixar você descer. Um excelente objetivo. Bem-vindo à Liga Premier. Este jovem tem tudo. Nós vamos fazer história. Incrível, Hunter! Meu nome é Alex Winter. Você não me conhece. Mas acredite-me, você logo vai. Este é uma história do FIFA. Vai ficar muito melhor. Vamos ver se a Konami vai correr atrás. Vai fazer alguma coisa diferente neste PES. Que transforme e deixe uma diferença realmente grande do 2016 para o 2017. Que vale a pena a gente investir o dinheiro. Eu vou comprar de qualquer jeito. O 2017 PES como o FIFA. Mas, por exemplo, para jogadores comuns. Qualquer jogador que quer comprar só um. Vai lá e escolhe entre o FIFA e o PES. A Konami vai ter que correr atrás. Porque o FIFA este ano vai estar muito melhor que o PES. Eu sou muito fã do PES. Mas aí o FIFA vai mudar o motor gráfico. Vai ter uma face excepcional. A jogabilidade vai mudar também. Acredito que vai ficar mais fluido ainda. Vai ficar melhor a jogabilidade. Vamos adicionar esse modo. Que vai ficar perfeito também. Então vamos lá, Konami. Se liga. Vamos correr atrás. Porque o FIFA está demais. Se vocês gostaram. Deixe o like aí, gurizada. Deixe também o comentário aí. Sobre o que vocês acharam desse trailer. Então espero vocês até o próximo vídeo. Se não estão inscritos no canal ainda. Se inscrevam. Para não perder nenhum outro vídeo. Que eu vou trazer mais vídeos aí. De novidades. Tanto do PES quanto do FIFA. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. E... Falou!